você sabe que eu estou feliz é porque a gente vai fazer a apresentação final dessa temporada temporada 1 e nós vamos iniciar uma nova temporada o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada o cravo ficou doente e a rosa foi visitar o cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar o que é uma flor? por que as flores são tão coloridas e tão perfumadas? as plantas não sabem falar, as plantas não sabem cantar, mas as plantas sabem chamar os passarinhos o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada o cravo ficou doente e a rosa foi visitar o cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar 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 Obrigado.